Devo dar fórmula para o meu bebê dormir melhor? Eu vou te contar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Vem comigo! Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista, neurocientista e especialista em sono dos bebês. E hoje a gente vai falar sobre a fórmula. Será que ela sustenta mais que o leite materno? Será que dando a fórmula, meu bebê, enfim, vai dormir melhor? Mas antes de entrar no assunto, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca nos comentários tudo o que você quer saber nos próximos vídeos. Então vamos falar agora da fórmula e do leite materno. Eu devo dar a fórmula para o meu bebê dormir melhor? Isso realmente vai resolver? Gente, esse é um dos maiores mitos que cercam o sono do bebê. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o leite materno e a fórmula infantil, eles têm a mesma quantidade de calorias. Ou seja, eles vão alimentar da mesma forma. Se o bebê toma um litro de leite materno ou um litro de fórmula, a quantidade calórica é a mesma, ok? Então assim, por que que existe tanto esse mito, Carlinha? Será que meu bebê estava se alimentando mal no peito? Talvez ele estivesse, né? Muitas vezes acontece isso. O bebê vai ao peito, ele mama muito pouquinho. E como a gente não consegue quantificar, né, quanto que mamou no peito, e aí depois a mãe vai dar a fórmula, o bebê dorme muito melhor, ela pensa isso, a fórmula sustenta mais. Mas não. Será que ele tomou a mesma quantidade de leite? Então o que a gente tem que fazer nesses casos? A gente tem sempre que se empenhar em encher a barriguinha do bebê. Não importa se é fórmula ou se é leite materno, ok? E eu quero deixar claro aqui toda a minha paixão, todo o meu amor pelo leite materno. Sou apaixonada pelo leite materno e te incentivo muito a amamentar, como eu fiz com os nossos três filhos pelo máximo de tempo que eu pude, tá? Então, o que eu tenho pra te dizer aqui? É, fórmula e leite materno alimentam da mesma forma, ok? Se você pode, mantenha o leite materno. Não é isso que vai fazer seu bebê dormir melhor. Aqui a gente tem que pensar no volume. Gente, quando os bebês são muito novinhos, recém-nascidos, eles são muito sonolentes. Então eles vêm ao peito, eles mamam um pouquinho e já dormem. E aí geralmente as mães pensam, ah, dormiu é porque tá satisfeito. Só que não. Ele foi ao peito, mamou um pouquinho, é como se ele tivesse feito um lanchinho e aí daqui uma hora ele precisa mamar mais um pouquinho de novo. Afinal de contas ele não comeu um almoço, ele comeu um pão de queijo, vai, como dizem lá em Minas, na minha terra. Então, eu quero dizer isso pra vocês. Que a gente precisa aqui então é se empenhar pra que o bebê vá ao peito e ele encha a barriguinha. Carlinha, mas como que eu vou fazer isso? Porque o bebê vai ao peito, ele mamou um minuto e já tá dormindo. Primeira coisa, fique livre do celular. Porque às vezes o bebê tá ali mamando, a mãe tá mexendo no celular, quando ela olha o bebê já dormiu. Então esqueça o celular, esqueça qualquer outra coisa, foque no seu bebê. Em olhar pro seu bebê, em acarinhar o seu bebê, acariciar o seu bebê, acho que eu falei errado, né? Em fazer contato, olho no olho com o seu bebê, tocar na pele dele, ame o seu bebê, ok? Esse não é um momento só de encher a barriga, é um momento de carinho, de construir um apego entre vocês, de construir um relacionamento entre vocês, tá? Então, se o bebê tá ali no peito mamando, o que você vai fazer? Tá ali conectada com ele. O bebê tá mamando, você tá ali junto com ele. Você percebeu que ele começou a diminuir o ritmo da mamada? Começou a mamar mais devagar? Ajuda esse bebê a acordar. Então você vai mexer ali na bochechinha desse bebê pra manter ele acordado. Você pode, inclusive, apertar o seu seio como se você estivesse fazendo uma ordenha manual. Porque quando você aperta o peito, sai um esguichinho a mais de leite na boca do bebê que vai ajudar a acordá-lo, tá? Então uma dica é, vai ali mantendo a bochechinha dele, mexendo na bochechinha pra ele ficar acordado. Segunda dica, faz ali esse tipo esguicho ali, nessa ordenha manual, com ele mamando, tá? Ele tá ali no peito e você aperta pra sair um pouquinho a mais de leite. Começou a ficar muito sonolento? Tira ele do peito, coloca o seu dedo mindinho pra tirar a boquinha dele do seu peito, pra não machucar seu peito, porque se você puxar ele do peito, pode te machucar, tá? Então você usa o seu dedo mindinho pra tirar ele do seu peito, traz ele aqui, ó, no ombro, dá uns tapinhas nas costas, que vai ajudar ele a rotar se ele estiver com gases e também vai ajudar ele a acordar. E aí você volta pro peito, tá? Então com isso, fazendo todas essas manobras, você vai ajudar o seu bebê a encher a barriguinha de leite materno, tá? E aí ele vai sim fazer ali um almoço e a tendência é que ele fique então mais horas sem precisar se alimentar. E com isso ele vai dormir melhor e ele vai ganhar mais peso, gente. O segredo do sono de qualidade, então não tem a ver com fórmula ou com leite materno, mas com o bebezinho de barriga cheia, ok? E lembrando que esse é só um dos pontos do sono de qualidade, porque tem vários, tá? Tem vários passo a passo, tem várias questões que tem que ser observadas, o emocional, a barriguinha cheia, o reflexo de moro, o barulho, e tem tudo isso no curso de sono. Mas pera aí que eu não acabei ainda, não. Tem tudo lá no curso de sono, tá? E, Carlinha, mas e se meu bebê tiver dormido no peito? Não teve jeito, Carlinha. Ele foi pro peito, ele mamou, eu fiz tudo isso que você falou e ele dormiu no peito. Bom, aí uma dica é levar pra trocar a fralda. Por quê? Ou então você só coloca no trocador, porque só o fato da gente colocar no trocador, eles já acordam, né? Porque quando eles começam a dormir, eles estão em sono leve, né? É um sono que é fácil de acordar. Então você coloca ele no trocador, pronto. O bebê já acordou. E aí o que você faz? Troca a fralda, se tiver precisando trocar, né? Se for o momento de trocar a fralda. Se não for, você simplesmente acordou ele ali e volta com ele pro peito, amiga! Yes! Esse bebê vai mamar muito. Terminou o peito? Carlinha, como é que eu vou saber se terminou ou não o peito? O ponto pra você saber se terminou aquele peito é realmente o bebê largar ele acordado. Então o bebê tá acordado, tá ali com o olhinho aberto e ele cospe o peito. Ele não quer mais aquele peito porque acabou. Aí o que você faz? Dá o outro peito. Tá bom? Então, gente, olha bem. No mesmo período acordado, o bebê vai mamar os dois peitos. Ele vai encher bem a barriguinha. Então você dá um peito inteiro até eles vaziar. Você pode sentir a mama também, sentir a mama mais vazia. Você pode contar o tempo num cronômetro. Pode baixar o aplicativo da Bebedor Ninho porque lá tem como você cronometrar as mamadas. Então você enche bem a barriguinha. Olha, sobre tempo, gente, entendam que isso é de mãe pra mãe, ok? Tem mães que gostam, tem mães que não gostam. Eu sempre amei cronometrar o tempo porque eu tinha uma noção de quanto tempo ele ficou no peito. Eu lembro que quando os meninos nasceram, eles ficavam em média no peito. Vamos pensar aí... O Edu, primeiro, ele ficava acho que uns 15 minutos em cada peito, vai. Ele ficava uns 15 minutos em um peito e uns 10 minutos no outro peito, no segundo peito. Já o Gugu e o Dani, eu acho que eles ficavam menos tempo. Acho que eles ficavam uma média de uns 10 minutos no peito. uns 10 minutos no peito e uns 5 minutos no outro peito, tá? Ou seja, nós estamos falando aí... Vamos colocar uma média aí de 15 minutos em cada peito, vai. Quando é recém-nascido, que eles demoram muito pra mamar. Com o passar das semanas, esse tempo vai diminuindo. E aí vocês não precisam ficar aflitas, pensando, meu Deus, meu bem, não quer mais mamar. É porque o tempo vai diminuindo mesmo. Porque eles vão ficando mais eficazes, eles vão sugando com mais eficiência e aí eles não precisam ficar tanto tempo no peito. Eu lembro que com os 2 meses, os meninos ficavam 5 minutos só no peito. Já tinham mamado, enchido a barriguinha e chegavam na pediatra e estavam ganhando muito peso, tá? Então assim, gente, se a mãe está com uma ótima produção de leite, essa mãe vai ter condição aí de encher a barriguinha desse bebê, tá? Se a produção do leite não está muito boa, se você percebe a mama vazia, se você percebe que o seu bebê ali não está conseguindo sugar, aí podem ser outros problemas. Por exemplo, o bebezinho com o freio da língua que precisa ser cortado pode não estar fazendo uma sucção adequada do peito, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu freio, ó. Tá vendo? O meu freio deveria ter sido cortado quando eu era bebezinha, recém-nascida. Mas ele não foi cortado e eu tive problemas na fala até a adolescência eu falava tudo enrolado e a gente tem dois filhos que precisaram cortar o freio da língua. Um deles eu fui descobrir com 4 anos de idade mesmo tendo feito o teste da linguinha no hospital, tá? Então, gente, se o seu peito está ficando machucado, se o bebê não está conseguindo sugar com eficiência, vocês precisam procurar aí um odonto-pediata, precisam procurar uma fonoaudióloga, um profissional pra avaliar esse freio da língua, um profissional especialista nisso, tá? Especialista nessa área de freio da língua, porque não são todos que sabem olhar, que conseguem ver o procedimento. Então, vocês precisam procurar um profissional pra, se for necessário, cortar esse freio, tá? Como os nossos dois filhos precisaram. E aí o bebê conseguir fazer uma mamada com mais eficiência pra encher a barriguinha, tá? O que que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero dizer... O que eu quero dizer com isso que eu acabei de falar do freio? Eu quero dizer que não é simplesmente pegar o bebê, pôr no peito e encher a barriguinha dele. Não! Se você, mãe, conseguiu fazer dessa forma como eu consegui nos meus três filhos, mesmo eles tendo freio na língua, ótimo! Mas não julgue aquela mãe que está com o peito machucado, ferido, não fique dizendo pra ela, Ah, é a pega que está errada! Não necessariamente é só a pega, tá? Existem outros fatores muito mais complexos na amamentação, ok? Então, tenha aí uma consultora de amamentação especialista nisso, uma fono especialista nisso, um odonto pediátrico especialista nessa parte de freios orais, pra você buscar caso precise. Se você está grávida e está vendo esse vídeo, já tenha esses profissionais em mãos, porque quando seu bebê nascer, é bom fazer ali uma avaliação, tá? Então, assim, se o seu bebê não está molhando todas as fraldas de xixi, se você está vendo que ele não está mamando direito, está machucando ali o seu peito quando suga e a pega está adequada, pode ser uma questão de freio, tá? Então, assim, gente, várias questões cercam, né, a amamentação. Mas o que eu quero deixar pra vocês com esse vídeo é que o leite materno não sustenta menos do que a fórmula. O leite materno não é digerido mais rápido, como se diz por aí, e por isso tem que dar a fórmula pra poder o bebê ficar mais tempo sem se alimentar. Isso tudo é mito. O leite materno, ele é mais bem digerido pelo bebê. Ele é mais bem aceito pelo corpo do bebê. Afinal, a mãe faz leite pro seu bebê. A vaca faz leite pro seu bezerro. Qual o leite que o bezerro vai tolerar melhor? O leite da vaca, da mãe dele, ou o nosso leite? Claro que é o leite da mãe dele, tá? Então, o nosso leite é mais confortável, é mais bem digerido pelo bebê. O que não significa que ele é mais digerido mais rápido, ele sente fome mais rápido. Ok? Isso é mito! Então, vamos relembrar tudo que a gente falou? Mas antes, já deixa aqui no vídeo o seu like, se você estiver gostando desse vídeo. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber todos os nossos vídeos, porque aqui tem vídeo de sono, de amamentação, de comportamento infantil, birra. e vem me seguir no Instagram, porque lá tem toda a nossa vida, nossas viagens, conteúdo todo dia. Então, vamos recapitular. O que eu quero deixar pra vocês é que muitas vezes o bebê vai ao seio e ele mama só um pouquinho. E por isso, esse bebê vai sentir fome de hora em hora, o tempo todo. Isso não quer dizer que o seu leite, mãe, é fraco. Isso quer dizer que ele talvez não esteja mamando o quanto precisa. E é difícil, realmente, nas primeiras semanas, manter o bebê acordado pra se alimentar. Eles dormem o tempo todo. Tá? Então, o nosso objetivo aqui está em tentar manter esse bebê acordado com aquelas dicas que eu falei. Ejetando, fazendo uma ordenha manual no seu leite enquanto ele mama, no seu peito enquanto ele mama, pra que ele consiga dar uma acordadinha. Manter ali um carinho na bochechinha, usar um algodão molhado, se possível. Deixa um algodão e uma vasilhinha de água ali do seu lado, você pode ir molhando a bochechinha dele. Traz pra arrotar, põe pra trocar a fralda, e tudo isso pra manter o bebê acordado, pra que ele mame. E ele encha bem a barriguinha. Combinado? Seu leite não é pior do que a fórmula. Ele é uma bênção. E se você precisou da fórmula, amém! Livre-se da culpa, porque eu também precisei. Depois eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês contando sobre isso. Acho que já até tem vídeo aqui no canal contando sobre isso. Porque os nossos dois filhos mais velhos eu amamentei até um ano. Só fui introduzir a fórmula com um ano. E o terceiro filho, aconteceu um zilhão de coisas. E eu só consegui amamentar até seis meses de vida por uma série de fatores, que eu acho que vocês vão gostar de ver esse vídeo. Então eu já vou deixar aqui os nossos outros vídeos pra vocês assistirem. beijo e obrigada pela audiência. Tchau!